Como o governo tem aproveitado a participação popular para enfrentar a pandemia? O nosso entrevistado é o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Olá, ministro. Obrigada pela sua entrevista aqui à TV Brasil. Muito obrigado, Luana. Um prazer. Ministro, em cinco dias, a plataforma Fala.br registrou 1.500 manifestações da ouvidoria sobre a Covid-19. De que forma o governo está aproveitando essa manifestação, essa participação popular, para balizar as políticas públicas de enfrentamento a esse vírus? Bem, você já está com esses dados, nós estamos com os dados já mais atualizados, já são 4.200 manifestações, 700 denúncias, quase 650 sugestões. Então, todos esses dados de manifestações, sejam denúncias, sugestões, reclamações, elogios, eles estão sendo compilados num relatório que é entregue diariamente ao centro de operações que cuida dessa crise, que é o nosso centro de gerenciamento de crise. E ali a gente vai verificando o que o cidadão necessita, quais são os principais problemas. Então, o cidadão reclama, tem subido muito as reclamações e as sugestões relativas a auxílios trabalhistas, a parte tributária. Então, isso aí a gente tenta passar para os tomadores de decisão qual é a visão da população. Ela traz os seus problemas, olha, eu era informal, agora eu estou sem salário, como é que o governo vai me ajudar? Isso nos ampara para tomar decisões de comunicação, isso nos ampara para tomar decisões também de medidas econômicas e outras medidas necessárias. Então, é o cidadão participando diretamente das decisões do governo. Seria um termômetro que mostra como a população está reagindo também a essas medidas e as dificuldades que ela tem encontrado no dia a dia. Exatamente. E como é que as pessoas podem participar? O que elas precisam fazer para participar? É possível fazer denúncias anônimas nesses canais, no fala.br, ou buscar informação? Como é que é, como é que fica dessa maneira a participação da população? Bem, o Fala.br, ele tem lá tudo o que você precisar, tanto para você se manifestar, quanto também para pedir informações. Estão todos na mesma plataforma. Então, a partir do momento que você entra no Fala.br, você pode obter informações do governo, pedir informações, receber essas informações de maneira bastante clara, se manifestar. E a gente está acompanhando diretamente, ele pode encaminhar essa manifestação dele para qual órgão do governo ele quiser. Ele pode direcionar para a própria CGU ou pode direcionar também para os ministérios. E ele também, se ele não quiser se identificar, nós temos uma opção específica lá, não identificado, onde ele pode manter anônimo e fazer a sua denúncia anônima. O único problema de se manter anônimo é que caso ele faça uma reclamação, alguma coisa, ele não vai receber um feedback por esse fato. Mas, caso ele queira manter a sua... que o governo não tenha acesso às suas identidades, existe também uma opção específica para que o cidadão possa ser atendido. Agora, ministro, a CGU participa dessa força-tarefa que reúne vários ministérios para articular as ações de combate ao novo coronavírus. A população pode ser que não compreenda muito bem o papel da Controladoria Geral da União, um ministério que tem, inclusive, um nome bem inacessível, complicado. Então, gostaria que o senhor me falasse, me esclarecesse qual é o papel da CGU no combate ao coronavírus. O que é que vocês têm feito, além, obviamente, de receber essas informações da população e repassar adiante? Olha, a CGU atua em frentes, ela é responsável pela defesa do patrimônio público, ela é responsável pela área de ouvidoria, pela área correcional, pela área de transparência, pela área de auditoria e pela área de combate à corrupção do governo. Então, todas essas áreas nós temos atuação. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos. No caso da ouvidoria, que é a área das manifestações, nós já conversamos nas perguntas anteriores. Na área correcional, nós lançamos a MP 928, é uma MP importante, que ela suspende os prazos dos processos disciplinares, tanto de empresas quanto de pessoas físicas. Esses prazos suspensos, eles também suspendem os prazos prescricionais, gerando aí uma segurança para que pessoas não sejam sancionadas sem o devido processo legal. Então, foi uma das medidas adotadas em relação ao coronavírus. Na área de auditoria, nós estamos com uma equipe direto com o Ministério da Saúde, auxiliando todas as contratações. Nós estamos num momento onde as contratações estão sendo feitas por dispensa. Muita gente está falando, mas por que dispensa? Por que não faz uma licitação? Uma licitação gera em média, ou ela dura em média na administração pública, 90 dias. Não há tempo para se esperar essa quantidade de tempo numa questão de crise. Então, nós estamos contratando por dispensa, com diversas mudanças na lei. Podemos comprar produtos usados, podemos contratar com empresas declaradas inidôneas, que não poderiam contratar com o governo. Por quê? Porque a prioridade agora é preservar vidas. E para evitar erros, a CGU vem trabalhando diretamente em cada aquisição dessa. Na área ainda de transparência, nós estamos dando transparência ao valor dos gastos. Nós temos já hoje, dentro de uma ação orçamentária específica do coronavírus, 5,49 bilhões já destinados em sistema. Ontem o governo assinou mais 9,5 bilhões. Então, o cidadão pode clicar no portal da transparência, tem um ícone específico do coronavírus, ele pode acompanhar os gastos do governo. Nós já temos 2,5 bilhões de reais empenhados. E o cidadão pode ir lá, empenhou em quê? Usou em quê? Estamos lançando agora uma página específica que devemos lançar hoje ou amanhã, que condensa todas as informações do governo sobre o coronavírus. Hoje, elas estão espalhadas no Ministério da Saúde, no Ministério da Economia, então nós vamos botar uma página única. Então, essas são algumas ações que a CGU vem adotando nesse processo, tentando, dentro da sua missão, dentro da sua competência institucional, auxiliar o governo nesse momento de crise e auxiliar a população a que a gente tenha transparência, a que a gente tenha acesso à informação, a que a gente tenha uma aplicação correta dos recursos públicos. Nessa sua fala, ministro, você citou uma coisa que é muito sensível, que é o uso do dinheiro público nas licitações. A gente sabe que, historicamente, o país consegue descobrir a corrupção através da licitação, da licitação pública. Num momento de crise como esse, que medidas precisam ser tomadas rápidas, se coloca em prática a dispensa de licitação. É um instrumento polêmico, porque não privilegia a concorrência, né, quando você dispensa a licitação, e que pode também ter essa malversação do dinheiro público. Então, nesse ponto específico, o que a CGU pode fazer e já está fazendo para evitar que a gente venha depois descobrir casos de corrupção no meio de uma crise como essa, né, de saúde da população, que, claro, é prioridade? Bem, em primeiro lugar, é importante deixar claro que, mesmo em situação normal, com todas as medidas tomadas, nós temos casos de corrupção, né, então, assim, as medidas, elas visam agora mitigar esses casos, prevenir, tentar se antecipar, mas nós temos certeza que nós não conseguimos eliminar a possibilidade de ocorrência de fraude. Mas nós podemos identificar falhas, nós podemos identificar, a gente faz uma gestão de risco desses contratos, a gente verifica se essas empresas já apresentaram problemas, mas muitas das vezes, pela situação que nós estamos vivendo hoje, nós não temos muitas opções. Eu tenho, ontem eu fui acompanhar com a área de logística do Ministério da Saúde as contratações, são empresas, muitas das vezes, intermediárias, não são empresas que produzem aquele, eles vão vender algo produzido por outra pessoa em outro local do mundo, visto que, por exemplo, equipamentos, EPIs, por exemplo, que são de proteção individual, nesse momento, praticamente, 90, 95% vem da China. Então, nós vamos ter intermediários aqui, mas temos que ver se esse intermediário já contratou com o governo, quais são os riscos da não entrega, tentar pensar também na parte operacional, não só na área de fraude, mas na área operacional, ou seja, onde vai ser entregue esse produto, para a gente já pensar anteriormente na logística e passar para a área de logística correta. Então, é feita uma análise de gestão de riscos em geral, incluindo fraude e corrupção, para tentar mitigar. Então, esse trabalho já está sendo feito, todas as licitações do Ministério da Saúde, a nossa equipe está junto e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito para que a gente não tenha problemas futuros. Nós estamos passando hoje por um problema grave, porque os preços estão muito mais caros pela situação, tem ITAs que estão chegando a 2 mil por cento a mais do que o comum. E há algo que possa ser feito nessa questão do sobrepreço? Olha, o que nós estamos identificando hoje é uma análise mais complexa, porque eu não sei, essa pessoa está trazendo de fora, ela está pagando um valor lá fora, que às vezes aumentou sensivelmente, porque o mundo todo está procurando esse produto e tem limitação. Nós temos uma lei clara da oferta e da demanda, que quando nós temos uma oferta baixa e uma demanda muito grande, os preços tendem a subir. E é uma situação de crise, eu não posso ficar discutindo preço, eu tenho que comprar. Então, nós estamos aí trabalhando, posteriormente, se comprovado qualquer regularidade nisso, sem problemas. Mas hoje, o que nós estamos fazendo é tentando dar o máximo de segurança para que o gestor possa comprar esses produtos que são necessários à manutenção da vida das pessoas nesse preço. Estamos levantando se realmente esse preço para o momento é um preço dentro da realidade do momento, mesmo que isso seja completamente descasado com a realidade de uma situação normal e tocando as compras aí, de tal forma, atender a sociedade. Ministro, a população pode ajudar, né? Porque o senhor falou do portal da transparência, no site do Ministério da Saúde também tem uma aba lá que o cidadão pode clicar para saber se o produto que o Ministério destinou para aquela cidade, para aquele estado, realmente chegou lá, naquele hospital, naquela situação. Então, a população pode também cruzar essas informações e ajudar o governo a fiscalizar o uso do dinheiro público. Pode, pode ajudar muito. As compras estão muito centralizadas em Brasília, né? Mas a população pode verificar se realmente os produtos estão chegando na ponta. Normalmente, esses produtos todos, hoje, pela situação, estão chegando centralizados em Guarulhos ou no Rio de Janeiro e, a partir daí, tem uma logística toda a carga do Ministério da Infraestrutura. Nós vamos procurar dar também transparência a essas entregas para que o cidadão saiba que dia que está chegando máscara, no dia que está chegando respirador, no dia que está chegando os produtos são essenciais, nesse momento, na sua cidade e no seu estado. Pagar e não receber está fora de questão, né? Sim, sim, não tem condições. Mas esse é um dos riscos que a gente levanta, se a empresa vai ou não conseguir cumprir o que está no contrato. Agora, ministro, mudando um pouquinho de foco, falando ainda da pandemia, porque é o nosso assunto, por conta, justamente, do coronavírus, muitos trabalhadores estão em casa no home office. E a CGU está divulgando uma campanha para falar sobre a importância de se manter trabalhando, de como manter a produtividade no home office, também voltado aos servidores públicos, que também exercem uma função muito importante nesse momento de atendimento ao público. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre essa campanha. Nós já estamos há seis, sete anos trabalhando com o que a gente chama, a gente não chama de home office na CGU, a gente chama de programa de gestão por demandas. A gente traça demandas específicas e o servidor tem um prazo de entrega. Essa foi a primeira versão, depois nós passamos para um programa de gestão por demandas de projetos, ou seja, eu fecho um projeto inteiro com várias pessoas envolvidas e, a partir dali, eu tenho prazos de entrega. Isso tem facilitado muito o nosso trabalho agora, porque a gente vem trabalhando há sete anos, já chegamos num nível de maturidade muito grande, onde 30% da casa já trabalha nesse sistema normalmente. Migrar de 30 para 100 é só botar mais gente afastada? E é isso que a gente está fazendo agora, então por isso que os trabalhos não estão parando, os trabalhos estão em andamento geral. E a gente está fazendo uma campanha, não só de divulgação dessas melhores práticas, como também tentando mostrar as pessoas boas práticas com a pessoa em casa, né? Que ela tem outras atribuições, que ela está dividida entre filho, entre atribuições do lar e também atribuições do trabalho. Então, dando orientações que visem ajudar os servidores a ter um excelente rendimento, mesmo trabalhando de casa. É um modelo usado na CGU, mas também pode ser adaptado para outros. Pode ser adaptado e tudo que a gente produziu nesses seis, sete anos de trabalho, a gente está pronto para passar para qualquer órgão que necessite. Agora, ministro, dada a importância da CGU no combate à corrupção, a gente sabe que o foco agora é a pandemia do coronavírus, mas e o resto? Está parado a fiscalização dos outros contratos, da máquina pública? Como é que vocês estão fazendo? A gente parou a fiscalização em loco, ou seja, aquelas viagens que a gente faz para os estados, para os municípios, só que nós estamos tocando todos os trabalhos que não necessitam dessa fiscalização em loco. Mesmo porque uma auditoria não é composta tão somente da ida em loco. Ela tem planejamentos prévios, onde eu tenho que levantar. Então, o que a gente está fazendo? Pegando os trabalhos que eu vou ter que ir para a campa, adiantando todo o planejamento agora. Por quê? Porque na hora que a gente voltar às atividades normais, eu tenho condições de tocar só a execução. Então, inteligentemente, nós temos trabalhos que eram... A gente tem planejamento durante o ano. Todos os trabalhos que eram de cadeira, que a gente fala, que são possíveis serem feitos no computador com acesso ao sistema, nós adiantamos no ano, tiramos do fluxo normal e o que for de visita presencial, faremos depois sem causar nenhum prejuízo ao planejamento operacional da casa. O foco agora é a pandemia, né? O foco agora é a pandemia. Se a gente tem condições de auxiliar as medidas, mantendo os servidores mais isolados nesse momento, né? E também trabalhando de forma produtiva e entregando produtos que são interessantes para o nosso planejamento, a gente dá prioridade a isso nesse momento. Perfeito, ministro. Obrigada, então, pela sua entrevista. Muito obrigado a você, Luana.